Hoje nós vamos falar sobre residências minúsculas. Não estou falando desses apartamentos menores que lançaram hoje em dia, não. Estou falando de residências efetivamente minúsculas. Leonardo Di Chiara é um arquiteto e engenheiro italiano de 27 anos de idade, formado na Alma Mater Universidade de Bolonha, Depois das primeiras experiências profissionais, começando em 2011 na Community Tectonics Architects, nos Estados Unidos, mudou parte de suas atividades para a Alemanha, onde se tornou membro do conselho da Tiny House University em Berlim. Leonardo se especializou em desenvolver micro-residências para as pessoas, principalmente através de um projeto chamado AVOID, uma minúscula casa de 9 metros quadrados. Construída com o apoio de várias empresas italianas e alemãs, AVOID é o primeiro protótipo italiano de uma pequena casa, uma tipologia habitacional que consiste em pequenas habitações itinerantes construídas sobre rodas. Concebido nos anos 70 nos Estados Unidos, o Tiny House Movement tem estado recentemente em ascensão na Europa, onde numerosos protótipos já foram testados a partir dos países nórdicos. AVOID tem todas as características de uma casa normal, incluindo cama, mesa de jantar com cadeiras, uma kitnet com pequena geladeira, fogão e pia e um banheiro com chuveiro e a privada com compostagem. Até mesmo um deck na cobertura com acesso de escada. Desde abril de 2017, Leonardo está viajando pela Europa com a sua minúscula AVOID para promovê-la também como uma forma de vida mais sustentável e mais simples e sobre rodas. Se você tiver o interesse, a gente vai colocar aqui no link de descrição o blog do AVOID, onde você pode ir lá conferir o dia a dia por onde Leonardo tem passado com a sua pequena residência. AVOID 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 Obrigado.